Salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos em meu canal. Hoje, mantendo a sequência desse quadro Mente Milionária, nós vamos falar sobre o dia que eu entrei em crise financeira. O dia que eu perdi tudo. O dia que eu quebrei. É. Houve um dia de eu sentar à mesa, olhar... E pensar, cara, eu tô ferrado. Não tenho como pagar esse monte de dívidas. O vídeo de hoje é o dia que eu quebrei. E o que você pode fazer para sair das dívidas e limpar o seu nome. Primeiro ponto. Eu vou pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se você tá chegando agora, esse canal tem de tudo, gente. Tem entretenimento com a galera da musculação. Tem muito conteúdo de treino, nutrição, fisiologia. Tem conteúdo de empreendedorismo, para você também evoluir na vida. Esse quadro talvez não seja o quadro que gere muitas visualizações. Mas eu e o Maurício, nós não estamos preocupados apenas com visualização. Lógico, queremos ver o canal bombando. Porque quando a audiência é alta, significa que eu e o Maurício estamos acertando no conteúdo. Vocês estão felizes com o que estão assistindo. Porém, esse tipo de conteúdo também é muito importante para a evolução de vocês. Não necessariamente será um conteúdo de alta visualização. Mas não abrimos mão de ajudar vocês nesse aspecto. Vamos lá. Vamos voltar no tempo. O ano é 1998. O ano em que eu estava iniciando na faculdade. 98? 98. Eu tinha 10 anos. Estava fazendo nada. Não sabia nem limpar a bunda direito ainda. Maurício, foi um ano muito difícil. Muito difícil para mim. Um ano onde eu me vi afundado em dívidas. Renatão, quebradinho. Todo estraçalhado. Todo endividado. Total, 64 cheques sem fundos, Maurício. Ai, que vergonha falar isso. Pesado usar esse termo, né? 64 cheques sem fundos, né? 64, ainda é muita coisa. É tão traumático. Um por mês? Um por mês? Quantos anos não dariam? Dariam 4 anos, 48. 5 anos, 60. Mais de 5 anos, como se tivesse um cheque por mês. Se eu fosse saudá-lo um por mês. Exato. 64 cheques sem fundos. Mais dívida no cartão de crédito. Mais financiamento do único carro que eu tinha. Meu único patrimônio atrasado. Difícil, Mauricião. Estava bem difícil. Mas é assim. Muitos de vocês se identificaram. Maurício, eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas comigo foi assim. Você não acorda totalmente endividado. As dívidas começam. É como se fosse uma bola de neve que vai subindo, vai subindo. Chega um momento, você não dá conta. O primeiro passo para você ficar endividado. O maldito do limite da conta. Chega um momento que você acha que o limite da conta é seu. O cheque especial não é seu dinheiro, né? Não é seu. É do outro e muito caro, por cima. E muito caro. Só que você já incorpora esse dinheiro como seu. O limite do cartão de crédito acaba também sendo o seu dinheiro. Na hora que você usa o limite do cheque especial e o limite do cartão de crédito, cara, você está ferrado. Se você é uma pessoa que não tem limite de cartão de crédito e nem de cheque especial, nem queira ter. Nem queira ter. Porque se você está sem grana, esse é o primeiro lugar que você vai buscar dinheiro. Porque o crédito está liberado. Você não precisa chorar e pedir para ninguém. É chato pedir dinheiro para um amigo. É chato pedir dinheiro para o pai. É chato pedir dinheiro para a empresa. Você vai na onde? Você vai no cheque especial. Você vai no limite do cartão de crédito. Por isso que ele é tão caro. Por isso que você paga uma agiotagem de 10% ao mês. É um assalto absurdo, sem mão armada. É simplesmente assim. Toma. Só que o banco não bota uma arma na sua cabeça para você pegar o dinheiro. O que ele faz? Ele facilita. Está aí, ó. Agora imagina você quebrado, sem grana. Prestação do carro atrasada. Ou às vezes o aluguel. A prestação da faculdade atrasada. Ou então com a namorada você não tem um quinhão no bolso para poder levar a sua namorada ao cinema num sábado. Sabe de onde você vai? Você vai no cheque especial, cara. Está ali. 10% ao mês. Cara, entrou no cheque especial, esquece. Você não sai mais dele. Porque se você ganha R$1.500 por mês e você usa o limite do cartão de crédito ou do cheque especial, no outro mês você vai receber os mesmos R$1.500. Acontece que você vai ter pego R$200, R$300 desses dois tipos de crédito. Você tem uma dívida de R$300 que no mês que vem é R$330. Só que é juros sobre juros. Então no mês seguinte você não pagou. Está lá. Já não é mais R$330. E nem é R$360. É juros compostos. É juros sobre R$330. E aí você já vai para R$340 e pouco. E assim vai. Pum, 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 pum. Para dobrar esses R$300 em R$600, você não precisa de cinco meses. Para dobrar esses R$600 em R$1.500, você não precisa de sete meses. Ao final de um ano, cara, você deve uma grana que é impossível você pagar. Aconteceu isso contigo? Aconteceu isso comigo. Como eu disse, o ano era de 1998. Ano onde eu estava no início da minha faculdade, com uma dificuldade tremenda para poder pagar essa faculdade. Ano onde eu estava ali, nos primeiros passos para ser gente. Vamos dizer assim, não conseguia pagar a faculdade, porque o valor que eu ganhava de salário era baixo. Não conseguia pagar os compromissos em casa, porque eu ajudava muito. Não conseguia pagar os meus compromissos pessoais, porque a gente vive. Na verdade, a gente come, a gente dorme, a gente tem namorada, a gente passeia. Não adianta você falar para si mesmo que você vai ter uma namorada e você não vai levá-la pelo menos uma vez ao cinema no mês. Que você não vai pagar um lanchinho para ela num delivery. Pelo amor de Deus. Sua namorada chuta seu pé e fala assim, Deus me livre. Para que eu vou ter um namorado desse que não corre comigo para nada? Pelo menos para dividir um lanche com ela, né? Imagina, Maurício, você vai namorar com a menina para a menina ficar pagando as coisas para você? Chato isso, né? Desculpa, eu sei que eu sou meio velho, mas eu sou de uma época de um homem também ser cavalheiro, entendeu? De vez em quando fazer uma presença para a mulher. Sou velho, gente. Bem velho. Hoje a sociedade... Bem velho. Não, calma. Calma, tá? Hoje a sociedade exige que... Direitos iguais, tudo junto. Sim, direitos iguais. Mas eu acho isso muito legal. Sei lá, mas comprar um presente para a namorada. Será que eu estou tão errado assim? Mas eu vou falar, é um prazer muito grande você conseguir oferecer um negócio desse. Não é. Não é a questão de... Será que eu sou tão caixinha assim? Não, não é essa questão de uma coisa ou outra. Não, a questão é do prazer que você sente poder oferecer isso para a pessoa que você gosta, entendeu? Mas é uma graça, né? Exato, exato. Não sei. É grana, gente. Eu estava quebrado. Como é que eu entrei nessa crise financeira? Da forma que eu passei para vocês agora. Compromissos pessoais, gastos para viver, comida, alimentação, tudo. Gastos com a faculdade era o suficiente. Maurício, nem carro entrava na jogada, tá? O carro era um bônus. Não, não, não. Não, o carro não era um bônus que eu tinha. O carro foi embora para poder tentar manter a faculdade. Então, nesse período, eu estava sem carro. Eu entrei numa crise financeira onde eu tinha 64 cheques sem fundos. Isso me traumatizou, porque eu lembro até hoje. Eu tinha uma dívida no cartão de crédito e o cartão de crédito estava bloqueado. Já não podia mais usar. E a minha dívida no banco era o meu limite do cheque especial. Maldita hora que o banco me deu o cheque especial. E esses cheques sem fundos. Quebradinho, quebradinho. E qual era o meu desespero? Pela primeira vez, entrou o meu salário e o banco comeu o meu salário para cobrir o cheque especial. Para cobrir só os juros, os juros, os juros. Só que sabe o que ele fez, Mauricião? Ele comeu o meu salário, abateu da minha dívida. A minha dívida estava já em 2.600, por exemplo. Entrou mil do meu salário. Ele pegou esses 2.600, cobriu, abateu, mas não devolveu o saldo desse cheque especial, que teoricamente estaria positivo. Ele já reteu. Porque ele me viu como o quê? Como um caloteiro. O banco é seu amigo até a hora que você está pagando. Na hora que você para de pagar, ele não é mais seu amigo. Normal, gente. É uma instituição financeira, não é uma instituição de caridade. Hoje, eu me vejo isso. Os juros são abusivos? São. Eu discordo com os juros? Discordo. Mas eles disponibilizam esse crédito para muita gente. E muita gente não paga. E aí, quando a pessoa não paga, quem paga a conta é todo mundo. Cheque especial e limite de cartão de crédito é caro, porque a empresa que dá esse tipo de benefício, toma muito calote. Aí, ela não recebe essa bronca sozinha. Ela distribui para quem usa. É o que a gente chama de índice de risco. Então, o primeiro passo para você sair dessa dívida. Mude a sua dívida. Assuma uma dívida melhor. Cara, assume que você não consegue saudar o cheque especial. Assume que você não consegue saudar o cartão de crédito. Vai no banco antes que seu nome vá para o SPC. vá ao banco, pegue um empréstimo a parcelamentos maiores, 12, 24 vezes, não importa. Paga o cheque especial. Paga o cartão de crédito. Pega o cartão de crédito. Quebra. Você ainda não está preparado para ter cartão de crédito. Quebra. Peça para o banco liquidar o cheque especial. Eu não quero mais cheque especial. Tira isso da minha conta. Não quero mais. Eles não podem exigir que você fique. Não. Você pediu para tirar, eles têm que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. É um serviço que eles estão te colocando. Não, ah, mas se precisar, alguma coisa de emergência... Eu não quero. Tira da minha conta. Certo. Eu não tenho maturidade ainda para ter isso. Legal? Aí você vai ter apenas uma dívida. Segundo passo, senta e coloca no papel tudo o que você gasta. Ou melhor, durante uma semana inteira, anote no lembretes do celular tudo o que você gasta. De uma passagem de ônibus, de um Uber, de um tanque de combustível até um pastel na feira. Anota tudo. Anotou quanto você gasta durante a semana? Agora vai para as contas grandes. Quais são os seus compromissos? Prestação de carro, aluguel da casa, ajuda que você dá para a mãe, faculdade, curso técnico, academia, tudo. Soma. Quanto você custa por mês? Some isso à dívida que você acabou de contrair para saudar esses dois empréstimos. Quanto você ganha? Renatão, ferrou. O que eu ganho é insuficiente para manter o meu padrão de vida. Agora você tem dois caminhos. Mas pelo menos está claro na sua cabeça. Qual é o caminho? Arrumar uma segunda atividade que lhe remunere algo. Fazer hora extra na empresa, quando a empresa autoriza. Ou buscar alternativas de outros tipos de trabalho. De repente, final de semana, fazer um bico em algum lugar. Tem amigos meus, por exemplo, que durante a semana trabalham no escritório. Final de semana, Mauricião, faz bico. Embalada, às vezes como o barman. Manobrista, às vezes embalada. Ou até mesmo outras atividades. Como de repente o cara é personal durante a semana. Final de semana arruma uma aluna a mais. Sei lá. Uber. Você tem carro? Uber. A quantidade de pessoas que estão usando o Uber para ajudar nas contas é absurda. Mas você precisa saudar aquilo. Porque senão no outro mês você está de volta. Agora também tem outra alternativa. Se você não consegue hoje contrair um outro trabalho. Qual que é a alternativa? Reduzir seus gastos. Aí é reduzir qualidade de vida. Talvez passear menos. Talvez deixar o carro de lado. Eu tive que fazer isso. Eu deixei o carro de lado. Fiquei sem carro. Talvez você não esteja preparado ainda para ter um carro. Financeiramente falando. Calma. Está tudo bem. Uber está aí para isso. De vez em quando você usa o Uber. De vez em quando você usa o ônibus. Cara, eu andava só de ônibus. Na minha época eu não tinha Uber, Maurício. Não, não tinha. Não. E o táxi era uma faca, né? Caro demais. Então eu só andava de ônibus. Era um absurdo. Não. Eu só andava de ônibus. Só andava de ônibus. Certo? É esse o ponto que você tem que fazer. Reduzir a sua qualidade de vida ou arrumar um trabalho com tempo. Mas pelo menos você sabe o quanto você gasta agora. Renatão, meu nome já está no SPC. Eu não consigo pegar empréstimo. Então a situação ficou mais séria. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir os seus gastos e negociar a dívida. Como é que se negocia uma dívida com o banco? É muito difícil negociar com o banco, Maurício. Sabe o que às vezes eu acho, Mestre? Eu acho que às vezes as pessoas têm mais medo ou até mesmo vergonha do que a dificuldade. Porque o banco precisa receber esse dinheiro de qualquer forma. Não é? É muito cegado. Às vezes você tem vergonha de assumir que está endividado. Ou tem medo, como o Maurício disse, de encarar seu gerente de banco. Cara, ele é mais interessado ou tão interessado quanto você em saudar essa dívida. Porque essa dívida está lá na planilha dele e ele é cobrado por isso. Se ele conseguir resolver essa dívida, ponto para o seu gerente. Procura o gerente da sua conta. Renatão, eu não sou ninguém. Eu ganho R$1.500, R$1.800 por mês. Você acha que o gerente vai me atender? Vai. Vai. Porque apesar de você ter um limite de crédito e um rotativo da sua conta baixo, você está devendo. Você é um sinalzinho vermelho para ele. Ele vai te atender. Negocie a sua dívida e parcele dentro do seu bolso. Assuma uma parcela realista. Quanto que você pode? R$100? Chega para o seu gerente e fala assim, Suademir, eu só posso R$100. Dona Clara, eu só posso R$100. Porque se eu pagar acima disso, infelizmente eu não vou honrar com o seu compromisso. Legal? O cartão de crédito, ele já é um ambiente digital. Você vai ter que passar a mão no telefone e ligar. Mas eles também negociam. E eu vou dizer que o cartão de crédito é um pouco mais flexível às vezes do que até o banco. Porque existem pessoas dentro do cartão de crédito, treinada e que recebem até comissão para poder saldar a sua dívida. Pois é. Existem algumas empresas que pagam comissão para a pessoa conseguir convencer você a resgatar a sua dívida. Renegociou as duas dívidas? Renegociou a sua linha? Renegociou a sua linha? Agora, o próximo passo. Conviver sem contrair as dívidas. Muitas pessoas têm um problema, Mauricião. A compulsão por comprar ou a desorganização financeira. Controle seus casos. Um divisor de águas na minha vida foi esse ano. Porque eu sentei com os cheques sem fundos e negociei com um por um dos credores. Claro que muitos desses cheques eram para o mesmo credor. Que eu comprei coisas parceladas no cheque e estava lá com ele. Seis cheques, dez cheques, doze cheques. Liguei, negociei. Parcela baixa, sem taxa de juros, conseguia pagar. Fiz esse parcelamento. Liguei na empresa de cartão de crédito. Renegociei. Parcelei, quebrei o cartão. Liguei no banco. Negociei um empréstimo. Olha o que eu consegui, Mauricião. Os meus 64 cheques sem fundos levaram meu nome para o SPC. Então eu não tinha crédito. Eu não tinha crédito. Eu cheguei para o banco e falei. Falei para o gerente. Não me lembro o nome dele, era um senhor. Falei assim, olha, o senhor Carlos. O senhor Carlos. Eu tenho uma dívida com o senhor. E eu gostaria de pagar. Mas eu não tenho crédito. Porque eu tenho cheques sem fundos. Mas eu já negociei com os proprietários dos cheques sem fundos. Agora eu preciso negociar com o senhor. O senhor me concederia um empréstimo para eu pagar o seu limite no cheque especial? Difícil. Mas ele me concedeu. Ele me concedeu um empréstimo para eu saudar o cheque especial e me parcelou essa dívida. É como se ele tivesse pego aquele valor e parcelado. Sabe por quê? Porque ele percebeu, através de uma conversa pessoal, que ele estava totalmente empenhado em pagar as minhas dívidas. Em limpar o meu nome. Sinceridade e conversa. Foi muito difícil. Porque no ano de 98 e 99, eu passei o ano inteiro pagando conta. Mas no final de 99, setembro mais ou menos, no segundo semestre de 99, eu estava livre de dívidas. Livre de dívidas. Meu nome, ok. Tudo limpo. Todo mundo pago. E eu não devia mais para ninguém. Se você tem dívidas, você sabe do que eu estou falando. É a coisa mais maravilhosa para uma mente. É você acordar pela manhã e olhar e dizer. Cara, eu paguei todas as minhas dívidas. Eu não devo nada para ninguém. Eu sou uma pessoa de liberdade financeira. Sabe o que aconteceu? Em outubro de 99, dois meizinhos, um meizinho depois que eu tinha limpado o meu nome, eu estava me desligando da empresa, pegando a rescisão dela e investindo na minha primeira loja, como vocês viram no primeiro vídeo. Olha que mudança. Será que eu conseguiria realmente entrar no meu primeiro negócio devendo para todo mundo? Cheque especial, cartão de crédito, nome sujo. Se você está nessa condição, não pense em abrir seu primeiro negócio agora. Calma, calma, calma. Vai começar empresariando, colocando. Ah, mas eu coloco a loja no nome da irmã e aí eu cumpro isso. Você já se acostumou a estar devendo. Porque talvez a sua dívida seja tão grande que você olha e fala assim, impossível de pagar. Olha para trás e fala assim, não, não dá para mim. Você não ligou para o banco? Talvez sua dívida tenha dois, três anos e talvez o banco esteja tão interessado em arcar contigo parte dessa conta que nem juros ele te cobre desse período. Não sei. Talvez o banco esteja totalmente flexível a uma negociação. Talvez a empresa de cartão de crédito. Mas não abandone o teu nome. Teu nome é muito importante. Como é importante o nome, né, Maurício? É, acho que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, assim, que a gente carrega com a gente. Porque tudo depende dele. Tudo que você pode fazer. É ruim, é triste você, por exemplo, ter uma conta corrente e aí tem que pegar o cartão da mãe ou da irmã ou do primo ou do irmão para passar. Porque o seu nome é sujo. Eu me preocupo muito com vocês com relação a isso. Porque eu já passei por isso. Isso que é legal. Esse homem aqui que vocês veem, empreendedor, dono de indústria, esse exemplo para vocês já passou por poucas e boas. Já passou pelos piores momentos que muitos de vocês estejam passando nesse momento. Otimismo. Sorriso no rosto. Nada de depressão. Tudo tem solução. O importante para você solucionar, sabe o que é? Encarar de frente. Abre o peito. Vai no seu gerente. Conversa com ele. E se ele disser que ele não pode lhe ajudar agora, calma, calma. Os bancos, eles têm uma sistemática de prazo. Dívidas contraídas há pouco tempo, eles veem que vem com tudo. Depois de um período, eles começam a ser mais flexíveis. Calma. Continue trabalhando. Controle seus gastos. Não permita que isso se torne uma bola de neve. A dívida é pequena? Pequena ela será. Se você deve ir para o cheque especial ou por cartão de crédito, esquece, cara. Pega dinheiro emprestado, nem que seja em outro banco. Parceladinho. E paga esses dois. Porque são duas dívidas que você não pode ter. Cria uma meta semanal de economia. Mas é sério. Cria. Quanto você ganha por mês? R$1.500? Uma meta semanal. R$50 por semana eu vou guardar. Cria essa meta, cara. Vai. Hoje. R$50. R$50 eu vou transferir da minha conta para uma poupança. R$50 por semana. R$200 no mês. Com jurinhos? Baixinho. Mas está lá. Quanto você não vai ter no final do ano? De repente você pega a gosto e sobe esses R$50 para R$100. não importa. Não importa. Mas cria uma meta de economia por semana. Eu, até hoje, nos meus 43 anos de idade, guardo dinheiro. Por mais que sejam grandes os meus gastos, eu sempre tenho uma reserva financeira na minha conta. Isso é saudável. Isso é importante. Você não sabe as oportunidades que podem reaparecer na frente. Podem ser grandes oportunidades. Mas, em setembro, eu encerrei e honrei todos os meus compromissos. Em outubro, eu estava dando entrada na minha primeira loja de suplementos. Mas, que virada, não se esqueçam. Essa mensagem é para você, que está me olhando e achando que está no fundo do poço. Olha lá embaixo e fala assim, estou muito triste. Estou no fundo do poço. Ok? Do fundo do poço você não passa. Quica nesse fundo e começa a subir. Subindo através dessas dicas e desses conselhos. E se você está bem financeiramente, se você está super tranquilo, e não tem dívidas, uma dica. Aumente as suas metas de economia financeira. Você pode guardar dinheiro. E é dinheiro que se guarda. Não é carro. Carro não é dinheiro. Carro é custo. Não é casa. Casa não é dinheiro. Casa é custo. Dinheiro guardado no banco. Não importa o valor. Tem uma reserva. Isso vai trazer muita segurança para você ou, num futuro, pode ser o seu grande salto para os seus sonhos. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você está sempre fechado com a gente, em todos esses conteúdos, quer seja comigo, quer seja com essa galera maravilhosa que grava aqui no nosso canal, quer seja treinos no nosso CT, quer seja aqui no meu trabalho de roupa social, deixa seu like, comente no canal, se inscreva, compartilha com aquele seu amigo que está te devendo uma grana. Dá a dica para ele. Dá a dica para ele. Me paga sim. Se inscreva no canal. Nós fazemos esses vídeos sempre para quem, Maurício? Sempre para eles. Para vocês.